O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido do governo para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O despacho foi divulgado no início da tarde de hoje. No mandado de segurança, a Advocacia-Geral da União defendia que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu com desvio de poder para atender aos próprios interesses e retalhar a presidenta Dilma Rousseff.